Pra você que está assistindo o nosso programa, vou trazer pra você agora uma matéria especial sobre o asilo São Francisco de Assis aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Inclusive, um pedido de ajuda pra você, obviamente, que pode ajudar os nossos velhinhos, gente. Estão precisando da sua ajuda. Uma matéria especial que a nossa equipe de reportagem fez pra você. E você vai acompanhar a partir de agora aqui, como é que tá a situação atual com essa pandemia que acabou atrapalhando tudo, não é verdade? Do nosso Lar dos Idosos em Santo Antônio da Platina. Matéria especial a partir de agora na tela do NPTV Notícias pra vocês. O Asilo São Francisco de Assis foi fundado em 26 de janeiro de 1954 em Santo Antônio da Platina. O asilo pertence à Ordem Terceira Franciscana. Conforme pedido do Frei Guilherme Maria, o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus iniciou a nova missão, destinando três irmãs para cuidar dos idosos. Cada idoso destina 70% de sua aposentadoria para suprir suas despesas. Então, a nossa receita, a principal que a gente tem, ela permanente, são os idosos, que são os internos. Que os benefícios deles, esses 70%, ele fica para o asilo. E 30% é do próprio idoso, que é para uso pessoal dele, né? Que consulta, às vezes eles querem comprar alguma coisa particular, daí, né? Então, esses 30% que fica para eles, é para essa função. Mas nem sempre os recursos são suficientes. E é aí que entra a comunidade. O lar, como é carinhosamente conhecido, além de arrecadar recursos através de eventos beneficentes, que hoje não estão acontecendo devido à pandemia, também recebe doações de pessoas físicas e jurídicas. Então, doações, na realidade, a gente tem doadores anônimos, as pessoas podem fazer a doação, podem fazer depósito em conta corrente. E fora também, né, um exemplo, só para você ter uma noção, a nossa... Nós temos uma capacidade de 60 idosos. 60 idosos, a média salarial deles é um salário mínimo, então vai dar em torno de 60 mil. Aí, isso aí, praticamente, ele vai para cobrir a folha de funcionários. Nós temos 27 funcionários, todos registrados, todos certinhos. Então, é, dá em torno de 40, 45 mil a folha de pagamento mensal. E fora isso, nós temos uma subvenção federal também, que ela é, esse ano, ela está em 96 mil anual. Então, é dividido em oito parcelas durante o ano, mas ela tem um destino certo já, né? Então, ela seria para energia, para farmácia e alguns tipos de alimentação, mas ela não supe tudo isso. E como ela vem em oito parcelas anual, então é oito, quatro meses, a gente tem que correr de outro lado para suprir essas despesas daí. Mas é corrido, a nossa vida aqui é sofrida. Mas, infelizmente, com a pandemia do novo coronavírus, a situação está ficando cada vez mais crítica. Com capacidade para 60 internos, o Lar São Francisco de Assis, aqui de Santo Antônio da Platina, atende hoje 56 idosos. Pessoas que vivem aqui, o que chamamos de melhor idade. Mas, devido à pandemia, o Lar está passando por dificuldades financeiras. Para comprar fraldas geriátricas e também para levantar recursos para o pagamento do 13º salário dos 27 funcionários que aqui trabalham. Então, o nosso consumo diário de fraldas é uma média de 100 fraldas por dia. E também por causa da pandemia, a Igreja Católica, que ela fazia sempre a procissão de Corpus Christi, isso aí tinha uma arrecadação muito grande. Então, já era a prática da Igreja fazer isso aí. Então, ela dava uma suprida por um bom tempo. Aí as escolas também sempre faziam promoções gincanas e sempre faziam revertendo para o asilo também. Então, esse ano, nós não tivemos essa promoção na Igreja Católica, que arrecadava muito as escolas também. Casuxa, as outras escolas, que sempre faziam gincanas e o benefício era a fralda. Então, quer dizer, para você ter uma noção, isso aí zerou. Aqui no Lar, os idosos são tratados com todo amor e carinho, desde os cuidados mais básicos até os mais complexos. Uma equipe de funcionários e colaboradores cuidam de todos os detalhes, como alimentação, higiene, medicação e até mesmo auxiliando-os na hora de se alimentar. Um tratamento digno para aqueles que muitas vezes foram esquecidos até mesmo pela própria família. A simpática Dona Maria Helena, de 74 anos, conta para a gente como é o tratamento no Lar. Ele dá um banho em mim, ele carrega eu, porque eu não ando, porque eu perdi ela, né, e tá com três anos que eu tô aqui. Porque logo que eu operei, a promotora punhou eu aqui. Ele trata bem eu, ele leva eu. Agora a minha tá marcado médico pra mim lá em Jacarezinho. Então a senhora é bem tratada aqui? Eu sou, ele leva, dá o remédio pra mim na hora certa, carrega, dá banho, só não põe a roupa de mim, né. Leva eu no banheiro pra tomar banho, só que eu vou de cadeira de banho, né, porque dessa outra vez eu não paro em pé. E eles carregam eu, levam eu pra almoçar, tá nisso aqui. Leva eu pra almoçar, daí eu mostro e saio aqui de volta, põe aqui. E eu sou bem cuidada, só que eu não tenho a pé ainda, eu não ando e dão banho. Eles põem eu pra deitar, eles levantam eu, levam eu pra almoçar, porque eu não ando. E para quem quiser ajudar, é fácil. Você pode fazer sua doação direto na conta bancária do asilo, presencialmente, ou ligar, que a equipe do LAR vai até sua casa buscar. Então, essas doações é muito simples, a pessoa pode trazer aqui se tiver alguma dificuldade, todas as farmácias, o pessoal tem conhecimento com asilo, pode, por exemplo, compra lá em tal farmácia que é cliente, compra lá e pede pra ligar pra gente. A gente vai lá e retira também, isso aí é muito tranquilo. Pode trazer aqui ou faz a compra direto na farmácia e já pede pra farmácia ligar pra gente, porque a gente tem um pessoal que tá sempre na rua, eles vão lá e fazem a coleta, daí sem problema. Tá, e além de fralda geriátrica, vocês também aceitam outros tipos de doações. E quais são essas doações? Alimentos, em dinheiro, móveis, o que as pessoas podem doar além das fraldas? Então, com relação à alimentação, graças a Deus, que a gente sempre tá atrás de benefícios que o governo oferece, E esse ano também, essa pandemia, ela deu um corte de um lado, mas por outro lado também ela ajudou muito, porque nós tivemos doações de cesta básica que veio direto do governo federal, Foram 72 cestas, na realidade a gente transforma isso em arroz, né, porque o consumo diário é um pacote de arroz por dia. Então é um pacote de arroz, são 72, a gente teve uma garantia aí por um período. E também teve um outro benefício também do governo, que eles fizeram doação de 300 pacotes de arroz. Então se imagina, que a gente sempre comenta, se a gente não tivesse recebido esse benefício, comprar o arroz hoje no preço que tá, Não sei se a gente já não teria fechado, porque a gente já não ia ter recurso pra isso. Então nessa parte de alimentação, graças a Deus, a gente, por enquanto, tá tranquilo. Mas é, o décimo terceiro também dos funcionários, a preocupação nossa é isso. Que a gente tá, tá no limite, nós vamos ter que fazer saque de algum outro, alguma outra parte, algum dinheiro, Porque tava, pro governo federal também, ele tava, a gente tá no aguardo também, né, que eles forneçam o décimo quarto, né, dos aposentados. Mas até agora, não saiu nada, não tem nada de oficial ainda. Então quem puder ajudar, além das fraldas, também pode ajudar com recurso financeiro, até pra suprir a folha de pagamento dos funcionários. Sim, a nossa preocupação principal agora, no momento, é o décimo terceiro dos funcionários. E se a pessoa pode fazer a doação direto aqui no asilo, ou pode fazer um depósito na conta. A conta do asilo é na Caixa Econômica, é a 760, dígito 5. Então é, pode fazer lá direto esse depósito na conta, ou pode trazer aqui também, ou se precisar também, Quem quiser, a gente tem a pessoa que pode fazer o recebimento também. E uma outra coisa também, a gente tem um sistema de carnezinho também, por exemplo, Os empresários, pessoa física, quem quiser fazer uma colaboração mensal, A gente tem uma espécie de um carnê, que a pessoa, a doação é livre, Ela quer doar 10 reais, 15 reais, 50 reais mensal, ela faz esse carnezinho, a gente tem um controle, Aí todo mês, a pessoa escolhe lá o dia que ela quer a contribuição, O nosso funcionário vai até ela pra receber daí. O nosso funcionário vai até ela.